Queen Charlotte A Bridgerton Story segue a monarca titular quando jovem, interpretada por India Amarty Phil, enquanto ela passa de uma garota de uma província alemã para a rainha da Inglaterra. Casada com o misterioso jovem rei George, Koreimil Shrestst, cujo tipo olhos e sorriso encantador são uma combinação absolutamente devastadora, também em um momento crítico em sua vida está a jovem Agatha Damburi, Arcema Thomas. Recentemente elevada em uma sociedade precária e forçada a lutar para manter seu lugar, mesmo que aqueles ao seu redor ficariam muito felizes em tirá-lo dela. Os sucessos daqueles queridinhos brilhantes eram inegáveis, mas eles também deixaram alguns eruditos eruditos balançando a cabeça gravemente em alguns de seus erros mais infelizes. Para ser franco, eles eram fachadas, sem substância e devotadas a frivolidades da moda. Essas estações varreram a costa de alto estilo e depois foram levadas para o mar novamente sem nenhuma impressão duradoura deixada para trás como lembrança. Isso, gentis leitores, é o que resulta da construção do mundo narrativo de alguém sobre uma base de inferência e omissão cuidadosa. Charlotte de Mecklenburg-Strelitz, na Alemanha, tinha apenas 17 anos quando foi prometida, sem ser vista, em um pacto de casamento com o rei George III da Grã-Bretanha. Ainda assim, ela é inteligente o suficiente para perceber que algo deve estar errado com o monarca se sua corte teve que viajar para tão longe para encontrar uma noiva. Há uma razão para eles Mecklenburg-Strelitz, um estranho bufa Charlotte, índia Marteifil para seu irmão Adolfus, Tunji Kazin, que intermediou o sindicato. E não pode ser uma boa razão. Um encontro inicial com o jovem soberano, Korem Mischrest, revela que ele é um cavaleiro encantador com estrutura óssea requintada. Mas a felicidade conjugal de Charlotte termina quase tão logo o casamento termina. George insiste em manter uma distância segura de sua nova rainha, enquanto a sogra ditatorial de Charlotte, a princesa Augusta, Michele Fairley, exige que a jovem realeza conceba um herdeiro, às pressas. Mesmo que pudesse fugir de volta para a Alemanha, Charlotte logo percebe que há muito mais em jogo do que sua própria felicidade. Para garantir a aprovação pública do casamento interracial do rei, o parlamento lançou o grande experimento, integrando a alta sociedade ao conceder terras e títulos a pessoas de cor ricas. Você é o primeiro de sua espécie, explica a recém-formada Lady Damburi, Arcema Thomas, é precisamente essa qualidade da família Bridgerton, que levou seu correspondente de confiança a ver seu mais novo membro, a rainha Charlotte, com grande preocupação. A única coisa menos promissora do que uma prequela, supõe-se, é uma prequela de uma história que mostra tão pouca consideração por sua própria história. É por isso que ninguém poderia ficar mais surpreso do que ao descobrir que a rainha Charlotte não é apenas superficialmente encantadora, mas de fato, notavelmente atenta à lógica de seu mundo narrativo. É alguém quase hesita em sugerir, bastante pensativo sobre sua posição como a fonte desse fio imaginativo. Tão longe do nada vazio, Queen Charlotte faz um esforço para abraçar precisamente aquelas qualidades que seus ancestrais tolos procuraram evitar com tanto fervor. Como versões mais jovens de personagens que já conhecemos tão bem, tanto a Marte e Phil quanto Thomas se saem excepcionalmente bem em fazer suas próprias interpretações. Eles colocam camadas em suas performances com tons de tomadas de Ruchovel e Ando, respectivamente, mas as infundem com algo distinto. A Lady Damburi de Thomas pode ser mais jovem, mas não se engane, ela é tão feroz e inteligente quanto sua contraparte mais velha. Casada com um homem muito mais velho, Seriunri, ela sabe como é a vida em circunstâncias nada ideais e já exibe uma atitude de controle mesmo quando se acostuma com os novos hábitos da sociedade.